Visão, rapaziada, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o likezão, se inscreverem no canal caso ainda não for inscrito. Bora tentar pegar 10 mil likes nesse vídeo, mano. Eu sei que vocês conseguem, então deixa muito likezão. E compartilha com os amigos também pra eles tá dando aquela moral, valeu? É nóis, tamo junto e bora pra esse vídeo que tá muito brabo, mano. Tô mais pra astro desse momento mesmo, sem os flashes, sem olhar pra mim. Fazendo história em cada linha, eu não prevejo o tempo, mas já sei meu fim. Ué, vem, moleque. Ih, já caiu todo mundo. Ah, tem um cara de hack no meu time, viado, eu vou quitar. Valeu, Elton. Eu vou quitar aqui, eu vou quitar, mano. Ô, tá de hack aí, mano. Claro, mais fácil jogar com hack. É mesmo, mais fácil jogar com hack por quê? Pô, mano. Por que que é mais fácil jogar com hack? Fala aí. Cara, nesse jogo é, tipo, ó, tá ligado? Pagou, ganhou. Você só consegue coisa boa se você pagar. É nisso que eu tenho raiva desse jogo. Você só consegue coisa boa se o quê? Se você pagar, praticamente. Como assim pagar, mano? Não tá entendendo. Cara, pra você conseguir, sei lá, um personagem bom, sei lá, vou usar exemplo, o CR7. Precisa de quê? Ahn? Diamantes. Entendi. Diamantes você consegue. Entendi. Então vamos lá, então. Você tem... Você mora numa casa mais ou menos. Se você quiser uma casa melhorzinha, você vai trabalhar ou você vai roubar pra... Cara, dependendo da situação, nunca, nunca fecha as portas. Sempre tem uma opção a mais. Ah, qual opção a mais, então? Cara, você pode, além de trabalhar... Você pode roubar, gente. Cara, aí, beleza. E aí você vai preso, e aí? Mas aí eu uso o dinheiro que eu trabalhei pra pagar minha fiança. Ih, que fiança, mano? E se não tiver fiança, e aí? Eu posso simplesmente pegar e fugir. Que pensamento de bosta, velho. Que isso, cara? Quantos anos você tem, mano? Cara, eu tenho 15. 15 anos, porra, mano. Não, dá tempo de mudar ainda, mano. Dá tempo de mudar ainda, mano. Olha, e eu vou te falar, tá? Vou te falar. Hoje em dia, meu irmão, se tu optar pra vida errada, o bagulho tá doido, hein? O bagulho tá doido, hein? Hoje em dia, meu amigo. Porra, o ladrão tá passando mal. 15 anos perdido na vida esse cara, mano. Faz isso não, mano. Ih, ruim ainda, porque ele morre toda hora. Tem hora que eu gosto de jogar normal só pra zoar com os amigos. Só pra zoar com os amigos. Fala oê. Sou o Rafa do Instagram. Qual é, mano? Lembra? O cara deu o TP aqui. O cara deu o TP na minha cara, mano. Aí, eu peguei ele. Aí, você fica só se divertindo aqui, usando o hackzão, pá. Exatamente. Legal. Normalmente eu vou tomar banho daqui a pouco, mas aí eu creio que tá com outro e tal e... É, tudo mesmo de sempre. Ai, né? O amigo lá também não é poucas ideias, não, hein? O amigo lá é venenoso. Aí, mas aí, papo reto mesmo. Parabéns pra Garena aí, mano. Parabéns pra Garena aí, que fez a boa, tá ligado? Essa parada de blacklist aqui, só... Mano, é tipo um purgatório, tá ligado? Só vem os caras... Os caras... Porra, só os cacodão mesmo, mano. É, é... É, cara. É uma prisão da vida real, né? Isso aqui. O cara não tem como jogar roteado, não tem como jogar nada. E quando vai jogar, só joga com o cara cheatado, tá ligado? É tipo, é... É só os mesmos elementos na mesma partida. Rapaziada, lembrando que o Idzão tá na blacklist, mano. Que é a lista negra do Free Fire. Onde a Garena coloca todos os players que são suspeitos de usarem programas de terceiro, players tóxicos e as pessoas que recebem denúncia. Que eu acho que é o caso do Idzão, tá ligado? E as pessoas que estão nessa blacklist, rapaziada, correm muito risco de tomar ban, tá ligado? Tipo, eu acho que é uns 80%, mano. Ou mais. Então, acompanha aí. Agora que vocês vão entender o que eu tô falando. Qual é, mané? Caralho! Ô, Idzão! Olha o cara com o primeiro passe banido aqui, mano. Qual é, meu parceiro? E aí, Nunes? Chega aí, mãe. E aí, meu parceiro? É o terceiro esse daqui, mano. Opa, irmão! É o terceiro? Opa! Como que você tá, mano? Como que é ter uma conta na blacklist aí, banida? Olha lá, tu. Mas por que você tá na blacklist, irmão? Você usou hack nessa conta boa aí? Não sei lá, que p*** que tá acontecendo com o cara aí. Vou entrar como convidado aqui, já era. Nunca usou hack na vida. Deixa o likezão, rapaziada. P***, pior que o cara nunca usou nada mesmo, não, mano. Que porra é essa, Garena? O que cê é? É geral que tá bugado? Que fita que é essa, mano? Não, mano. Sei lá. A galera tá tomando banho. P***, agora eu fiquei com dó desse cara aqui, mano. Aí, eu tô com dó de um cara aqui, mano. O cara tem terceiro passe aqui. Nunca usou nada, mano. Nunca usou nada. Nunca usou nada. Pior que ele nunca usou nada mesmo. Nenhum veneninho. O cara nem joga, tá ligado? Deve ter o quê? Deve ter jogado com um amigo cheatado. Você jogou com algum amigo cheatado, senhor Nunes? No grupo? Chama aí, chama aí. Eu jogo só solo, mano. Só joga solo? Quase não jogo, eu jogo de vez em quando. Caralho, só joga solo, mano. Mas qual que é dessa fita aí? Por que que eles tão dando banho aí? E aí, como é que é a parada? Você nunca usou um veneninho? Não, pô. É, você jogou com um amigo cheatado, então? Não, pô. Eu jogo só solo de ideia mesmo. E aí, tomou uma blacklist jogando solo, normal. É, mas sei lá. Que fita é essa que p*** é de blacklist? Eu jogo de vez em quando. Tipo assim, eu jogo, vamos supor, duas partidas por dia. Eu quase não jogo. Eu amo antigamente. Agora, hoje em dia, eu... É igual a doideira. É igual pra... Se você perder essa conta aí, vai ser dois pulos, tá ligado? Porque a Garena já botou você na... Na conta dos... Na parada dos banidos. Você vê que você só vai cair com o hack, tá ligado? Só vai cair com os venenosos, mano. Eu não consigo mais entrar no partido. Ó, mano, o que a galera fala pra sair da blacklist, pra sair dessa parada, você tem que ficar sete dias sem entrar na conta, tá ligado? Será, mano? Será, Wid? Eu acho que não, mano. Sete dias sem entrar na conta, mano. Vamos fazer um teste, Wid. Vamos fazer um teste depois. Deixar a conta parada, sete dias? É, deixa um monte de parada, tá ligado? Pá, sete dias pra ver se volta. Isso, isso. Pode ser, pode ser. Hanquilha, fala por isso. Deve ter tomado... Deve ter tomado blacklist por inatividade. Não existe isso, não, mano. Tenta achar uma ranqueada sozinho depois. Com nós não vai achar, mas... Não, ele não vai achar, não. Ele não vai achar, não. Consegui agora há pouco, mano. Ranqueada... Normal? Não, ele não vai achar, não. Ele não vai achar, não, mano. Não vai achar a blacklist, não. Tá, 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 na blacklist. Ele mandou convite no global, na blacklist aqui, mano. Ô, cara, é... Pô, se eu tô falando que ele tá, é porque ele tá, pô. Todo mundo que manda... Se ele acha... Nunes, tenta achar uma ranqueada então e volta aqui e conta pra nós. Não vai conseguir, cara. Mas demora, mano. Demora pra cacete. Não, não vai. Tá na blacklist, pô. Já tô falando, não vai, velho. Na blacklist. Ele tá, ele tá. Agora a pouco eu não consigo entrar em nenhuma. Não, demora muito. Isso deve cair só com chitado, tá ligado, mano? Gente, bem, gente, que... Meu cu! Um peri... Como assim? Um perificado! Gente do céu, meu cu! Ô, meu Deus. Não possível. Eu não quero jogar com o perificado. Não, 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 não acredito. Como que ele aceitou? Pensou que ele não ia aceitar. Eu não tenho medo de outro lado, por isso. Eu tenho que tirar um print pra mandar pra minha prima. Ela fica de boca aberta. Será que ele tem algum passe, mano? Alguma coisa? Ele não tem nenhum passe, velho. Eu vou mandar um presente pra ele? Mas eu não sei... Tomara que ele não tenha, né, mano? Ai, eu não acredito. Acho que ele não tem. Eu nunca caí com o verificado. Mandei. Fui feliz. Mas eu não vou falar. Não, não é o que eu tô pensando. Não, não. O cara mandou, o cara mandou. Um presente, ninguém me manda. Um presente, ninguém me mandou um presente. Eu tô feliz. Eu sou o que está aqui. Muito obrigado. Eu nunca caí com o verificado. E nunca uma pessoa me mandou um presente. Isso é um trisque, a gentilha. Ah, não. Vai chorar, não, mano. Se chorar, eu vou chorar junto, porra. Vou mandar um ninja. Ele vai chorar, mano. Muito obrigado. Se você se miserar, vai chorar, mano. Eu tô feliz. Você não me fazia chorar. Não, não é possível que você manda outro presente. Não, não. Não, não é possível. Não é possível. Eu sempre quis ter esse ninja. Respira, porra. Respira. Eu sempre vou usar isso. Sempre vou usar isso. Não, muito obrigado. Gostei muito. Muito obrigado. Eu tô tremendo. Ele tá nervoso, não. Mandar um índio. Ele mandou, como fala, um índio, um índio. Ele mandou um índio. Ele fica do teu bolso. Eu tô feliz com você. Você é uma boa pessoa. Tadinho, mano. Se fosse eu, eu também queria mandar um presente pra você, só que eu tenho zero diamantes. Ah, mano. Se miserável, não vai me fazer chorar, não, mano. Não vai me fazer chorar, não vai me fazer chorar.